Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale pra vocês na minha conta principal E apareceu um baúzinho lendário para comprarmos aqui Eu queria que tivesse já lançado ou que eu já tivesse ganho o desafio da bandida Só que eu nem joguei ainda o desafio da bandida, eu ainda tenho a minha entrada grátis aqui Provavelmente quando vocês verem esse vídeo eu já vou ter jogado e feito uma live Mas enfim, isso não vem ao caso Então temos um baúzinho aqui pra gente ganhar mais uma lendária E a lendária que eu quero é ou o mago elétrico pra conseguir upar ele pro nível 2 Que eu tô gostando bastante do mago elétrico Ou o mineiro pra gente conseguir mais um pra faltar só... deixa eu ver se tem na minha loja Não, não tem na minha loja Pra gente conseguir mais um pra ficar quase no nível 3 Ou a princesa que eu também gosto bastante dela e que eu já vou conseguir upar ela pro nível 3 Também temos o lenhador que dá pra gente upar pro nível 3 se a gente ganhar mais uma Ou o cemitério Na verdade a maioria das cartas, tirando o mago de gelo, a maioria das cartas já dá pra gente upar Então vamos ver o que a gente vai conseguir tirar aqui Sem mais enrolação Mas pera aí galera, antes de eu abrir esse baú lendário Eu já quero pedir pra vocês deixarem o like aí embaixo Bora bater a meta de 1500 likes pra este vídeo Então eu conto com a ajuda de vocês e o apoio de vocês Então desce aí, clica no botãozinho do like E se você é novo no canal, já aproveita pra se inscrever no botãozinho vermelho Que também fica aí embaixo E é isso aí Então vamos abrir esse bagulho aqui pra ver o que vai sair, mano Ai, ai, eu tô sentindo que vai sair o Spark, velho Vamos ver se vai sair o Spark Se sair o Spark, você deixa seu like e compartilha com um amigo seu esse vídeo E se não sair, você só deixa o seu like mesmo que não vai mudar nada, né Seu likezão já, pra gente bater a meta dos 1500 likes Então é 3, é 2, é 1 Vamos lá, moleque Lenhador, ok Eu pensei que ia vir o Spark Mano, eu não tiro o mago elétrico de jeito nenhum nessa desgraça Não tiro, mano Mano do céu, é muito difícil tirar mago elétrico nessa bagaça Então vamos fazer o seguinte Eu vou montar um deck de lenhador aqui pra ver o que que sai E eu já volto Galera, eu decidi trazer pra vocês Esse daqui é um deck que eu já tinha trago pra vocês Quando eu comprei a oferta do mago elétrico Pra quem não viu, também dá uma olhadinha aí nos cards Ou na descrição aí também Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai testar essa criança Deixa eu ver quanto que é pra upar, 20 mil? Não, não vou upar não, deixa ele assim mesmo Tô juntando ouro aqui pra fazer outras coisas Então a gente vai usar Eu troquei o corredor pelo Lenhador E a gente vai ver se vai funcionar Pode ser que sim? Pode Pode ser que não? Pode Então bora puxar Vamos abrir aqui uns baúzinhos pra ver o que sai de bom? Ok Ok Baú grátis Ok Vambora então Puxar uma batalha aqui E vamos ver o que a gente sai de bom nessa bagaça E aí gata Gata gatas É gata gatas ou é gata gata 5? Acho que é gata gata 5 Deixa eu ver No outro deck Eu fazia combo Vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Ó aqui Vamos ver o que ele vai fazer Não amigo O troco não vai adiantar não O troco tu vai perder sua torre do mesmo jeito Perdeu Já era Perdeu Muito bom Beleza Já levamos aquela torre dele Então vamos fazer o seguinte Vamos deixar bem aqui Joga a bola de fogo aqui E joga o exército Ah merda Ok Mas acho que a gente vai dar um dano bom ali Ou não Tá Vamos jogar o troco aqui E estamos enrascados ali também Ele vai levar nossa torre A vida é assim galera Você leva uma torre de lá Ele leva uma torre de cá E a vida é triste com as pessoas A vida é muito triste com as pessoas Ok Beleza Aquela torre ali Eu nem vou mexer mais Porque a gente consegue levar ela Com uma torre Com uma bola de fogo de boas Ou com o próprio lenhador Ele chega lá e driboas Driboas Vamos fazer o seguinte aqui agora Eu vou segurar aqui Para defender Esse combo dele Para a gente sair no contrário Vou só jogar o lenhador aqui Só no seco Ok Beleza Vou fazer o seguinte aqui então Você vai defender aqui E vamos defender aqui Ok Deixa eu ver se ela Beleza Voltou Vamos lá Vamos lá Matou a bruxa Vai voltar pro Beleza Voltou Show de bola Vou fazer o seguinte aqui então Vamos jogar o mago elétrico aqui Ok E eu acho que Olha Beleza O barba de ele já deu conta ali Da outra torre E a gente está dando Muita torre Muita torre Muito dano Na outra torre também Galera Na moral mano O mago elétrico É sensacional Fucking bad Mano Adorei essa carta Na moral Puta merda Que cartinha linda Ok Ele levou Nossa torre ali também Sem problemas Quer dizer Problemas a gente sempre tem Mas a vida que segue Vamos puxar aqui Vamos puxar aqui Ok Acho que agora Ok Vamos ver o que ele vai fazer Aqui nessa bagaça Eu acho que ele vai se lascar Aqui agora hein galera Ah merda Não Puxa Tá ok Beleza Beleza Dei mole ali Que eu não tinha visto ele jogar A horda Ok Vamos fazer o seguinte aqui então Vamos jogar os servos aqui Os bárbaros aqui Vamos jogar Aqui de novo Ok Beleza Beleza Tranquilo galera Não tem problema Tá ok Agora tem problema Ele vai jogar um zap Ai não Puta Joguei errado Ah mano Não era pra jogar bola de fogo Puta que merda Não era pra jogar bola de fogo Velho Era pra ter jogado A gang Joguei errado mano Era pra jogar gang Pra atrasar os bichos Mas o deck ficou bom hein Gostei desse deck Bora mais uma Bora mais uma Não tem problema perder não mano Eu perco aqui mesmo E é 100k ou nessa bagaça Esse nego Fica chorando aí no mimimi Perco mesmo Não tô nem aí mano Vamos lá Eu gostei dos dois É praticamente O mesmo combo Que eu fazia no No outro deck Com corredor Eu faço aqui Ok beleza Vamos levar ali Vamos levar ali Beleza Vou jogar um mago elétrico Aqui atrás A gente não tem outra coisa Pra jogar Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui Ok beleza A gente tomou um dano Mas A gente tava sem carta Pra defender essa desgraça Velho Vamos fazer o que? Vamos jogar O nosso combo aqui também Vamos ver o que ele vai fazer Não amigão Princesa não Vai 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 Mata rápido Mata rápido Mata rápido Mata rápido Beleza 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 Vai dar dano Vai dar dano Vai Vai nada Tá Não deu tão Tanto dano assim Igual eu queria Mas É alguma coisa né Meus amigos Antes alguma coisa Do que nada Vamos segurar aqui Vou fazer o seguinte Vou jogar o mago elétrico Aqui Que ele vai dar um dano Ali na torre também Hum Maldita mini peca Vamos jogar aqui Vem cá mini peca Vem cá mini peca Mas ele tem Ele tem tronco Velho Por que que ele não jogou O tronco Vamos jogar a bola de fogo Aqui na bruxa Ok Vamos jogar o lenhador Aqui E agora Vamos se lascar aqui Jogar aqui Lascou 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 Tronco nessa bagaça Ok Beleza A gente vai tomar um dano Aqui nessa torre Vamos tirar o agro dele Aqui Beleza Tiramos o agro dele Hum Beleza Beleza Tranquilo galera Tranquilo A gente tá um pouco Um pouco Enrascado aqui Mas vamos Vai Vamos defender aqui Quase que eu demorei Pra defender E me lasquei Vou jogar aqui A bola de fogo Desse lado aqui Agora Pra derrubar ela Ok Agora a gente vai ter Que defender Essa bagaça Toda aqui Fez a questão Vamos ciclar Nosso deck aqui Vamos jogar O mago elétrico Vamos jogar Nossa O cara tá jogando Tudo Vamos aproveitar Pra jogar aqui Então Vou jogar aqui Vai 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 Que isso Mano Ô lobo Tio Que isso Mano Quero ter Esse combo De lixir Aí também Parceiro Que isso O cara Só nos combos De lixir Pai Ah Vai se lascar Mano Mano Como que o cara Tá jogando Tanta coisa Velho Vai tomar No cu Jorro Desgraçado Mas eu não vou perder Não Vou perder Não tio Vou perder Não Vem Vem Aqui ó Esperança É a última Que morre Vai Isso Vai jogando Tudo Isso Isso Vai jogando Tudo Isso E daí no contra-ataque Eu vou te arregaçar Parceiro Isso Isso Mano Agora chora E agora também Eu vou com tudo Nessa bagaça Vai 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 Filho Pelo amor de Jesus Abençoa nós Desgraça Ok Segura Segura aqui Segura aqui Ah Vai empatar Mano Empata 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 Caralho Essa foi Essa foi Na bita Essa foi Na bita Mano Nossa Essa achei Que eu ia perder Mano Porra Pelo menos A gente conseguiu Segurar aquele combo Absurdo do cara Né Velho Daí a gente empatou Eu vou puxar mais uma Aqui pra gente perder Pra gente perder Mais uma Vai Vambora Vai Bora puxar Essa bagaça Aqui Bora ver O que vai sair Vamos começar No nosso combo Já Vamos começar No combo Aqui já Ah Puta Que Merda Ok Beleza Mano Spark É Putz GG Pra você defender Com o Mago Elétrico Velho Sério Fica até Sem graça Mago Elétrico Contra Ele Vamos jogar Aqui Ó Beio Obrigado Amigo Bela Bela Tentativa Ah Filha da mãe Ok A gente vai derrubar a torre dele Vai derrubar Derrubou Mano Por isso ela é minha carta Mano Mano Na moral Esse bago elétrico é minha carta favorita de lendária agora Velho Puta merda Ô delicinha Como eu te amo Maravilhosa Nossa Na moral Por isso que eu queria tirar outro bago elétrico Ele é muito bom galera Na moral ele é muito bom Velho Se você não tem mago elétrico Você não sabe o que você tá perdendo Velho Nossa senhora Eu vou depois tentar Ver se eu ganho A bandida lá no desafio Porque um combo interessante Que talvez Possa dar certo Aqui é uma bandida Com um mago elétrico Galera Não sei Mata 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 O que que esse cara tá jogando Esse bagulho Velho Meu amigo O que que você tá fazendo Velho Sério Eu não tô te entendendo Amigão Tá com um sério problema Mental Mano Não entendi O que que ele tá jogando Essa desgraça Desse 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 tornado Velho O que que esse Nossa Na moral Me dá joinha não Parceiro Seu lixo Que eu não dou joinha Pra ninguém não Que eu só estouro A cabeça do maluco Beleza Vamos começar jogando aqui Ó Vai Vamos jogar aqui Vai Vamos jogar aqui Vai 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 Só pra não ficar Acumulando elixir Ai meu amigo Eu não tô te entendendo Cara Eu não tô te entendendo Meu amigo Vamos segurar Nossa Ele deu um bagulho de choque Eu nem vi É galera Agora Agora a gente se Enrascou um pouco Mano Como que nego Tem um elixir Que olha Vou te falar Na moral Como eu queria ser esse cara Porque vai Vai Você tem um elixir Para um caralho Jogar aqui Jogar aqui Vou fazer o segundo Jogar aqui Ok Beleza Tranquilo Tranquilo Por enquanto a gente Mano A gente vai empatar mais um Mas sério isso mesmo Meu Deus do céu Tá de sacanagem Eu vou fazer o combo aqui Com outro Ah puta Que merda Ah não mano Na moral Esse cara é muito chato Vamos jogar aqui então Vamos jogar aqui desse lado Aqui E agora Muito bom Acho que vai empatar de novo Galera Se não empatar A gente vai perder Ou empata Ou a gente perde Vai 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 Beleza Show Ok Ah vamos Perder Vamos empatar de novo Ah produção Produção Eu não acredito Que eu empatei Mais uma Velho Bom galera Então vocês viram Aí Que a gente conseguiu Ganhar A gente perdeu Uma Quer dizer Ganhar não Porque eu nunca ganho Nada né Vocês viram que eu consegui Perder Eu perdi uma Empatei duas Na sorte Porque a probabilidade De eu perder aquelas duas Era muito grande Mas o deck é muito bom Eu gostei desse deck também Só um pouquinho de prática E treinar um pouco Pra conseguir pegar as manhas Aí Porque ele é muito forte Quando você vai atacar Mas pra defender Às vezes ele dá uma pecada Se o cara vier com muita tropa Principalmente se a tropa Dá dano em área Aí é dar uma lascada em nós Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal Já desce aí pra se inscrever No botãozinho vermelho Lembrando que aqui tem Dois videozinhos pra você assistir E aqui é o botãozinho Pra você se inscrever Se você é novo Então é isso aí Muito obrigado Até o próximo vídeo É nóis Fui Fui Tchau Tchau Tchau